Bom, vamos nessa né, porque a gente voltou aqui pro nosso jogo, não podia faltar né, ele não podia faltar Stop It Slender, pra quem é mais antigo aí no canal, acho que esses vídeos estão privados hoje em dia Pra quem é mais antigo no canal, Stop It Slender é basicamente um jogo que ficou muito popular aqui no canal Porque eu tomava muito susto com ele né, então tipo, aí eu teve o tempo que eu parei de jogar ele E só passei a jogar em ocasiões especiais, ok? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar isso aqui porque Halloween não é Halloween sem Stop It Slender né, meus amigos Que que é isso, vamos lá, lembrando que ele está no especial de Halloween São exatamente, meus amigos, são exatamente, é, 3 vezes por dia, tudo de Halloween e anotando a tabugada Opa, uma página aqui, beleza, ok, já foi uma E são 3 vezes de Halloween todo dia, são 8 da manhã, 3 da tarde e 19 horas da noite, ok? Ou 7 horas da noite pra quem é familiarizado E a gente achou 5 páginas de 8 e já acendemos os 3 geradores Pra quem não sabe como funciona o Stop It Slender, basicamente você tem que acender os geradores, ok? Você tem que acender os geradores, depois você tem que pegar 8 páginas pra você conseguir escapar dele, ok? No jogo real, acho que se não me engano você consegue pegar uma arma depois E é mó, mó rolê, mas eu sei que é assim que funciona aqui pelo menos 8 páginas e tal, e no jogo original também, é, você pega 8 páginas e liga, nem lembro se liga gerador ou não Faz muito tempo que eu não vejo, hein? Até porque Slender é um jogo velho e também é uma creepypasta bem antiga Vale a pena eu tentar trazer depois aí no canal, ok? Nós vamos que vamos Opa, ele tá aqui, ele tá aqui, atrás de mim Corre, 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 corre Vamos passar por ela aqui, porque ela tá como distração, ok? Vamos lá, vamos catar aqui Opa, tem um negócio amarelo ali, ó Ah, é a lanterna Não, é a luz no caso Vamos lá O importante do gerador estar ligado É que a gente tem mais iluminação Então a gente vai precisar prestar muita atenção Opa 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 Ele tá vindo atrás de mim Opa Pera aí, ele tá vindo atrás de mim mesmo? Tá, ele tá vindo atrás de mim Beleza Se ele aparecer na tua tela, tu começa a perder dano, ok? Você não pode ficar olhando pra ele Por que todos esses bugs de luz, tá saturando o máximo? Fico entendendo o que isso tá acontecendo Calma Calma, rapaz E muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, hein? Calma aí Só falta uma página Uma página, meus amigos Uma página E aí, campeão Vamos sair daqui, então Vamos sair daqui, então Por que o cara tá aqui? Vamos embora Opa Isso ali é uma página? Tem um doce, né? Aqui tem um doce O doce, pra quem não sabe, ele te dá coisa Item de Halloween Vamos lá, se ele dá a lanterna Nossa, por que que tá dando essas saturadas do nada? Eu não tô entendendo Opa, tem um doce aqui, ó Vou passar aqui Beleza Ó, sempre vou andando Ó, ele tá aqui perto Ah, é aranha, ó Que aranha? Aranha lá fica arrastando uns doce por aí Sei lá o que que tá acontecendo aqui, meu Deus Meu amigo Falta uma página Uma página Ai, 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 ai Pra que esses saturados do nada? Por que fica dando saturação do nada na minha tela? Estourando saturação? Meu amigo Calma aí A lanterna não acende aqui? Por que tem lugar que a lanterna não acende? Tá bugado esse jogo aqui, hein? Ok, tem que arrumar isso daí Tem canto que a lanterna não acende? Opa Consegui subir no muro Nossa senhora E agora tá tudo escuro Acende a lanterna Acende? Por que que não acende a lanterna? Ah, calma aí Tá, minha lanterna não vai acender Ok Ok, ok, ok Beleza Ah, agora acendeu, né? Não, é o jogador que acendeu Por que que minha lanterna não tá acendendo? Alguém me explica? Ó Ela não tá acendendo Ah, agora acendeu Agora tá bonitinho Vambora Uma página, meus amigos Uma página Volta aqui, aranha Opa A gente pegou Ai, que susto, meu amigo Para com isso Três minutos Não dá pra... A gente pegou um item Ai, 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 ai Calma aí, meu querido Calma aí, meu querido Opa Pegamos todas as páginas E conseguimos escapar Meu amigo Alguém me explica Por que que o bicho sempre me persegue nesse jogo? Meu amigo Que susto Vambora, vambora Porque tem mais Tem mais A gente não fez nada Nesse jogo Nada Bom Outra partidona aqui, né, meus amigos Falta 4 minutos Alive os geradores e sobreviva até que a energia seja restaurada Ok? Então a gente precisa ativar todos os geradores E sobreviver até que a energia seja restaurada Vamos lá Então a gente precisa ativar os geradores, né? Vamos começar a procurar os geradores aqui Opa, ali não tem gerador Hum, ok Restaurar o poder Falta 2 Falta 2, ó Falta 2 Falta 2 Falta 2 geradores, meus amigos Dois geradores E o bicho já está soltos E o bicho já está solto Opa, balinha 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 Vambora, vambora Calma aí Vamos ficar Às vezes eu fico parado assim Opa, restauramos outro gerador Isso é demais Opa Opa E aí, velho Beleza Que contente Vambora A gente já está Agora sim A gente precisa esperar Que a fonte de limitação Seja carregada Ao 100% Vambora Vambora Meus amigos do céu Meus amigos do céu Vamos correr aqui Pegar essa aranha A gente Você tem um novo item de roupa A gente está pegando vários aqui Vambora A gente podia pegar mais um, né? Fazeria benzão Vambora Opa Opa, balinha Balinha Top secreto A gente está numa fábrica de É o mesmo mapa de antes Pô, cara Se o cara estava correndo Porque tinha coisa ali atrás Nossa, eu não fiquei para trás dele Meu amigo Meu amigo Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vambora Aí, agora a gente ficou Atrás dele Ok Vamos esperar o split carregar Até o 100% Para a gente voltar a utilizar ele E a gente tem que esperar Só a fonte ser ligada Se ele focar na gente A gente vai ter que tentar Ir para algum canto Com muita gente Porque senão Vai dar ruim, meus amigos Porque senão vai dar ruim Enquanto isso A gente tem que ficar escondido Em algum lugar Que ele não consiga ver a gente Então, qual o nosso plano aqui? Beleza Vamos ficar longe dele Até ele aparecer Quando ele aparecer A gente pega E rala peito E vai rala peito Atrai ele para outra pessoa E essa outra pessoa Só vai atraindo ele O importante aqui É gerar confusão Calma aí Gerar confusão No slam No slam da metade Vamos entre os players Vamos embora Já foi metade Metade já foi Beleza Vamos ficar aqui por cima Aqui por cima é melhor A gente vai ficar A gente tem que ficar alternando Os lugares Tá ligado? Porque se a gente ficar muito nas pontas Ele só vai vir atrás da gente Nas pontas Então vamos ficar alternando aqui Vamos fazer uns parcozinhos Ali não tem como ele subir Será que eu consigo? Consegui Ok Mas é aquilo né Onde ele apareceu Eu perco vida Aqui em cima é um lugar bom É Mas é onde ele apareceu Eu perco vida Então ele só vai precisar Ficar perambulando De um lado para o outro Eu vou pegar aquele doce Opa peguei É nóis Que isso Tá quase terminando A gente vai ganhar Opa Ai meu Deus Só fui eu falar Só fui eu falar Cadê? Tem que atrair ele Para algum canto Algum canto Vem, vem, vem Meu amigo Aparece aqui Vai, vai Aparece aí para mim Isso meu garoto Aparece aí para mim Ok Nossa senhora Que que isso Só fui eu falar Só fui eu falar Que o bicho me persegue E vai ser com a emoção Isso daqui hein Calma aí Calma aí Calma aí Calma lá Calma aí Calma aí Calma aí Calma lá 85 de vida Meus amigos Opa Opa Conseguimos fazer o parkour Beleza Conseguimos fazer De novo o parkour E o bichão Tá aparecendo ali hein Porque tem gente correndo Vambora Vambora rapaziada Vambora É isso É isso Acabar logo Pelo amor de Jesus Cristo Acaba isso aqui Acabou né Nossa ele levou alguém ainda Meus amigos Aranha 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 Opa Opa Pegamos mais um item Que isso Fechou a casa Ainda conseguimos restaurar Meus amigos Ainda tirei o negócio da tela Que isso meus amigos Que isso Que isso Incrível 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 Que a gente fez aqui Meus amigos Do céu Música 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 Música